A construção civil voltou a crescer e gerar emprego em algumas partes do estado. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mas no sul de Minas, na Zona da Mata e no norte do estado, os números foram negativos. Vamos ver isso aí, balança. Há três meses, o Lucas veio de Uberaba, no Triângulo Mineiro, à procura de trabalho em Três Corações, no sul do estado. Os currículos foram entregues em vários lugares, mas até agora, nenhuma proposta de emprego. Até agora, nada. Já entreguei um tanto de currículo e nada acontece, nada chama. O momento que o Lucas está passando reflete a atual situação da construção civil no sul do estado. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em julho deste ano, a região apresentou o pior resultado no saldo de emprego, uma queda de pouco mais de 2 mil vagas. O segundo pior desempenho foram no centro-oeste e sudeste, com um saldo negativo de mais de 500 vagas. A Zona da Mata e Campo das Vertentes também apresentaram um saldo negativo, mas bem menor que o sul do estado. Na região, 96 vagas deixaram de ser criadas. O norte de Minas também apresentou um saldo negativo. O maior crescimento foi registrado no centro do estado. Quase 6 mil novas vagas foram criadas. O saldo também foi positivo no Triângulo Mineiro, no Noroeste e Alto Paranaíba. Dizem que os números não mentem, mas na realidade é uma proporcionalidade. A região metropolitana é que puxa o carro, são mais lançamentos imobiliários, então reflete o emprego maior. Se você pegar o sul de Minas, as três maiores cidades sul de Minas somadas, os seus habitantes, você não vai ter uma Montes Claro, você não vai ter uma Juiz de Fora, uma Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, sul de Minas. Então, a proporção realmente, nós vamos ser em número menor mesmo. Então, não é que nós não estamos gerando emprego. Nós contribuímos para gerar uma proporção menor pela proporcionalidade do número de habitantes da região. Além disso, o atraso na liberação da verba do governo federal também teria atrapalhado o crescimento do mercado. Essa verba não chegou na boca do caixa ainda. Ela está ainda nos trâmites internos lá e não foi liberada a moeda. Para a Vânia, que é microempreendedora na área da construção civil, uma lei municipal em Varginha teria dificultado a construção de imóveis. Em 2017, aconteceu um fato em Varginha. A Prefeitura Municipal alterou a lei de divisão de solo e proibiu construir duas casas em terreno de 200 metros quadrados. Hoje, só pode construir casa em condomínio horizontal com fração ideal de 150 metros quadrados cada uma. Isso quer dizer que todo o terreno tem que ter, no mínimo, 300 metros quadrados para poder fazer a divisão, fazer duas casas em um terreno ou então construir num terreno de 200 metros quadrados. A alta no valor dos terrenos também seria um outro fator. Terreno de 200 metros quadrados hoje aqui em Varginha custa na faixa de 70 mil reais. Inviabilizou, o terreno ficou muito caro. E nos últimos 10 anos foram feitos vários loteamentos aqui na cidade de Varginha. Não tem terreno de 300 metros quadrados. E se o mercado não reage, além de aumentar o desemprego, as lojas de materiais de construção também são afetadas. Nesta daqui, por exemplo, desde 2015, quando o mercado começou a entrar em queda, as vendas diminuíram em torno de 50%. Começou, acho que, com o segundo mandato da presidente Dilma, quando começou a desandar a queda. E veio caindo lentamente, acentuou-se com a chegada do impeachment da Dilma. Teve o impeachment, baixou mais, entrou o Temer, que não mexeu com nada, continuou caindo, tá? Criou-se uma expectativa muito grande com relação à administração atual. Chegou lá e também não anunciou nada. José teve que demitir funcionários e diminuir as compras. Eu tinha seis. Tenho três hoje, tá? E mais eu, tá? Então, essa queda, ela vem do funcionário, ela passa para as compras, passa para a venda e tá por aí, tá? Mas mesmo em um momento complicado, o otimismo é grande. A pesquisa mostra que até meados do ano que vem, o mercado esteja aquecido e essa é a nossa esperança. E a esperança é a última que morre, né? Porque precisa melhorar.